Olá, o produtor orgânico se dedica muito para poder entregar produtos com grande valor nutricional e livres de contaminação por agrotóxicos, medicamentos veterinários transgênicos e tudo que possa pôr em risco a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Os orgânicos cultivados de maneira sustentável na agricultura orgânica ou biológica são livres de adubos químicos, aditivos sintéticos, hormônios e agrotóxicos. E enriquece o cardápio. De acordo com os especialistas, em 2020, a venda de produtos orgânicos teve crescimento de mais de 50% no Brasil que vem se consolidando como um grande produtor e exportador de alimentos desse tipo. Empresas especializadas no desenvolvimento da agricultura regenerativa e orgânica vem desenvolvendo formas de potencializar a produção de alimentos orgânicos no Brasil nos últimos quatro anos e o horizonte para esse tipo de produção é muito promissor. Opções de produtos biológicos, diferentes tipos de adubos e número de ferramentas tem se expandido. Ainda existem limitações, mas o setor tem sinalizado positivamente que a demanda existe e a oferta está aumentando aos poucos com o uso de tecnologias e novos estudos. O mercado tem voltado suas atenções para o orgânico. O objetivo é fomentar produtores que topem aderir a esse sistema, inicialmente custeados por uma parceria, uma frente possível de expansão da produção. A demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis que não tenham tanto impacto ambiental é uma das grandes motivações para ficar de olho nesse mercado. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.